Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Se você quiser participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos públicos, na descrição do vídeo você encontra o link deles. Bom, use as regras de nomenclatura oficial para nomear os hidrocarbonetos e aqui a gente tem alguns compostos que nós vamos dar nomes durante esta aula. Só que uma coisa que eu não vou fazer nessa aula e eu já fiz em uma playlist que vai estar aqui na descrição, é parte bem básico lá do início mostrando a tabela de prefixo, infixo e confixo. Se você não conseguir acompanhar a aula, achar um pouco complicado, dá uma olhada aqui na descrição porque tem um link de uma playlist de nomenclatura de compostos orgânicos e essa playlist ela é bem básica, é bem passo a passo. Então aqui a gente vai fazer de uma forma um pouquinho mais rápido para os alunos que já estão vestibulando aí, estão se preparando para vestibulares, etc. Mas se você não conseguir acompanhar, dá uma olhada na playlist de baixo primeiro e depois você volta para essa videoaula, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui os átomos de carbono que a gente tem nessa estrutura, cada viradinha da estrutura a gente tem um átomo de carbono. Você vai pegar a cadeia principal para ser a maior cadeia carbônica e aquela que possui as ligações duplas, elas têm que estar na cadeia principal aqui, tá? Então pegamos a cadeia principal, a gente vai numerar tanto faz o lado, porque é uma cadeia simétrica, então vou colocar esse como um, carbono dois, três, quatro e cinco. Na posição três, no carbono de número três nós temos duas vezes uma ramificação aparecendo. Quando você tem uma ramificação com um carbono apenas, você vai lá no prefixo. O prefixo para um carbono é o prefixo met, e a terminação de ramificação é iu. Então o nome dessa ramificação é metil e dessa ramificação do lado também é metil, já que ela é idêntica. Então nós vamos dizer o seguinte no nome deste composto, que no carbono de número três aparece duas vezes a ramificação metil. A gente coloca 3,3 de metil para indicar que aparece duas vezes a ramificação metil e depois colocamos o nome da cadeia principal. São cinco átomos de carbonos, então o nosso prefixo é o prefixo pente. Tem ligação dupla no carbono de número um e no carbono de número quatro, que são os carbonos de menor numeração que são ao redor da dupla ligação. Então no carbono um e no carbono de número quatro nós temos duas duplas. A dupla nós chamamos de em, e quando temos duas colocamos o di na frente, di e em, para indicar que são duas duplas, uma no carbono um e a outra no quatro. E o é a terminação de um hidrocarboneto, que é uma molécula que só possui átomos de carbono e hidrogênio, que é o caso dessa nossa estrutura aqui. É claro que ela é uma estrutura em linha, então os hidrogênios não estão aparecendo, mas você poderia completar colocando os hidrogênios para que cada átomo de carbono estivesse fazendo aqui as suas quatro ligações químicas. Faltam outros hidrogênios aqui, esse de cima aqui estaria com um H, esse outro com um H também e esse aqui com dois. Pronto. Vamos para a próxima estrutura. Essa outra estrutura também é o hidrocarboneto, nós temos três, quatro, cinco átomos de carbonos aqui. A cadeia principal é ela inteira, porque nós não temos carbono terciário ou quaternário, então não existe ramificação. E nós vamos numerar a cadeia do lado mais próximo da tripla ligação. Como existem cinco átomos de carbonos, começamos com o prefixo PENCH, para indicar que são cinco carbonos. A tripla ligação está no carbono de número um, então indicamos que no um temos o IN, IN é infixo para a tripla ligação e O é terminação de hidrocarboneto. Então, PENCH, um IN, não é o nome dessa letra B. Vamos para a letra C. É uma cadeia fechada, então começamos com o nome CICLO. Como nós temos aqui três carbonos, o prefixo para três carbonos é PROP. Só tem ligações simples entre esses carbonos, utilizamos o intermediário ou o infixo AN, e O que é a terminação de hidrocarboneto. Nesse outro caso, nós também temos uma cadeia fechada, só que agora nós temos uma ramificação. Então, antes de eu escrever CICLO, eu vou colocar o nome das ramificações, e depois eu vou para a principal, e aí antes do nome da principal, escrevemos o CICLO. É diferente dessa de cima, porque ela não tinha ramificação. Então, por isso que eu já comecei com o CICLO. Beleza? Nesse caso aqui, eu tenho um CH3, um carbono de número dois, e aqui eu tenho um CH2CH3. São dois carbonos que nós temos aqui. Esse CH3 nós chamamos de metil, é o nome de uma ramificação quando a gente só tem um átomo de carbono. Então, esse CH2CH3 que aparece aqui, ele é um etil. Et é o prefixo para dois carbonos e uma terminação de ramificação. E aqui nós temos uma dupla ligação. A dupla ligação, ela tem preferência sobre as ramificações. Então, o carbono de número um, ele vai ser o carbono da dupla ligação. Esse vai ser o carbono um, e esse é o dois. Observe que já no carbono de número três, vai ser um carbono de uma ramificação etil. E o carbono quatro, de um etil, e esse cinco está solto aí. E aí a gente começa o nome dizendo o seguinte, que no carbono de número três, nós temos um etil. Depois, no carbono de número quatro, temos um etil. Algumas questões fechadas acabam invertendo. É errado, tá? Mas assim, é aceitável. Mas é errado. Você coloca primeiro em ordem alfabética, o E vem antes do M. Então, você não pode colocar 4-metil-3-etil. Embora, muitas vezes você vai encontrar isso, e aí tem que aceitar. Marca a alternativa, depois, se quiser, pede para anular a questão, tá? Mas aqui, 3-etil-4-metil. Terminamos o nome das ramificações, vamos começar dizendo que nós temos um ciclo. A cadeia fechada, ela é cíclica. Tem cinco carbonos, então é pente o prefixo. Tem uma dupla no carbono de número um. Essa dupla, você não precisa indicar assim, ó, um em. Porque, obrigatoriamente, em um ciclo, a dupla tem que estar no carbono um. A não ser que houvesse uma função orgânica, tipo um álcool, uma acetona. Porque aí a acetona, o álcool, etc., a função viraria o carbono um. Então, nesse caso, você teria que indicar onde está a dupla. Agora, como não existe ninguém com preferência sobre a dupla, a gente pode escrever direto penteno. Você está dizendo que é um ciclo penteno? E a gente entende onde a dupla está pela posição, pelo 3 e o 4 que a gente colocou aqui, das ramificações. Então, sem enumerar a dupla, a gente vai saber que ela está no 1 primeiro, porque ela tem a preferência, tá? Ah, e como que eu não sabia onde está o 1? Indicando a partir desses outros aqui, ó, só voltando as posições. Esse é o 4, esse é o 3, 2 e 1. Ela está entre o 1 e o 2, a dupla estaria aqui, tá? Eu sei que parece meio complexo isso. Professor, e se eu colocasse pent o meno? Eu, particularmente, em próprio escola, eu nem ligo, tá? Então, assim, tá ok. O aluno sabe que está ali no 1, só que isso é implícito. Muitas vezes, eu acabo colocando também errado, colocando ali, ah, carbono 1 tem uma dupla, mas não precisa. Se não precisa colocar, não coloque, tá bom? Então, vamos continuar. Essa estrutura aqui tem 6 átomos de carbonos, ó. Não tem dupla ligação, mas ela cadeia fechada. Então, você já começa com o ciclo. São 6 carbonos, X. Tem ligação dupla? Não, então, AM. Terminação de hidrocarboneto, letra O. Aqui, carbono 1, 2, 3, 4, aqui tanto faz, pode subir ou descer, 5 e 6. Temos um etil no 4, temos um etil no 3. Então, vamos marcar aqui no carbono 3 e no carbono 4. Temos um dietil. A cadeia principal tem 6 carbonos, então é um hexano. E é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Ah, não, tem mais uma. Eu acho que tem até mais. Não, tem não. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui, observe que empata a dupla, ó. 1, 2, 3. E aqui, ó. 1, 2, 3. Quando a dupla empata, a posição, você vai pela ramificação. Agora, eu vou pelo lado da ramificação e não pelo da dupla. Mas porque a dupla tá bem no meio da estrutura. Tá? Então, 4, 5 e 6. E a gente vai dizer que no carbono de número 2, temos um grupo metil. Aí, depois, são 6 carbonos, então é hex. No carbono de número 3, temos uma dupla ligação, que é o en. E a terminação de hidrocarboneto, a letra O. Então, temos o 3-metil-x-3-zeno. Agora sim, terminamos a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido o passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal para receber mais aulas, assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Precisando de aulas particulares, você também pode entrar em contato comigo. E esse contato, ele fica aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Desejo bons estudos e até uma próxima aula. Desejo bons estudos e até uma aula.